Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do programa japonês aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios da Capcom TV, das demonstrações aqui comigo hoje, porque nós temos que mostrar mais gameplays de Street Fighter VI, agora novos, com as nossas queridas Kimberly e Juri, rapaz. Sim, nós tivemos aí o trailer das personagens sendo mostrado, né, pra gente lá na Evolution e tudo mais. Alguns videozinhos curtos saíram depois, com as expressões delas ali na tela antes da luta começar e tal. E nesse Capcom TV que eles apresentaram hoje, cedinho pra nós, eles já trouxeram a nova build, com os personagens aqui, né, a Kimberly, a Juri e o Gael, e mostraram o gameplay das duas personagens finalmente, cara. Então a gente vai poder ver um pouco mais disso daí, além do trailer que a gente viu scriptado, vamos dizer assim, né. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês vão receber os nossos vídeos e não se esqueçam da BGS 2022 que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós estaremos lá todos os dias pra dar um abraço em você, querido inscrito, e nós iremos fazer sorteios também neste mês de setembro de ingressos para o evento. Não percam que vai ser muito da hora. Então vamos lá, meu querido Alain, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a ver aqui. Estamos no canal da Capcom TV, tá, onde eles mostraram pra gente lá esse gameplayzinho das duas personagens e o espaço que eles tiveram ali no Street 6, né. Então vamos lá, vamos começando a ver aqui. Eu vou deixar o volume um pouco mais baixo, a gente pode ver a nossa querida Kimberley de ponta cabeça, bem característico da personagem, fonezinho ali. Antes deles escolherem ela, né, Alain? Muito louco isso daqui. Curtindo um sonzinho ali, fazendo umas abdominals. Ela também é um abdômen trincado da menina, rapaz. Olha, eles escolhem ela, ela vai direto pra pose dela do Buxin Ryu e tal, e ainda curtindo essa musiquinha. A felicidade da garota. E aí nós temos ali, ó, a nossa querida Jury em cima de um pneu, equilibrando ali, coisa que pra poucos, né, porque se eu fosse fazer um negócio desse que ela tá fazendo aqui, eu já tinha estribuchado no chão há muito tempo. E aí eles escolhem ela aqui. As redes sociais ali, ó. É, só curtindo ali o Twitter dela, o Insta. Ó, aí eles vão fazer a escolha da personagem aqui. Deixa eu até passar um pouquinho pra frente, pessoal, porque eles ficam conversando um tempo aqui na tela de seleção, tá? Aí eles escolhem a personagem, ela desce ali e tal, beleza. A gente vai pra tela lá onde elas ficam se encarando, em um estágio que a gente já conhece, que nós já vimos. E aí a parte das faces dela, das caretinhas. Olha lá, só a Jury que fez caretinha, pô, sacanagem. É a introduçãozinha aí das duas personagens e vamos pra lutinha, rapaz, ó. Uma coisa que eu já reparei, assistindo até os gameplays aqui, né? A Kimberly, ela tem um recurso bem do ladinho da barra de drive dela, que nem o Jamie tem. Só que o Jamie, diferente dela, né? Ele tem que beber as paradinhas pra poder ir enchendo. Ali a gente pode ver que a Kimberly tem duas latinhas de spray pra poder usar, né, mano? É, me parece que é um bagulho que gasta, né? E aí eu só não sei direito como é que recupera. Uma coisa que eu percebi é a velocidade que a Kimberly anda, cara. Sim. Ela é ágil que nem o Jamie, assim, vamos dizer. Alguns golpes amplificados ali, eles mostrando a personagem. Fazendo algumas investidas agora da Jury também. Olha esse combo, rapaz, que doido. O cara brincando ali mandou um combão com a Jury. Então, eles estão usando os controles modernos, né? Então a gente vai provavelmente ver bastante auto-combo, né? Pra ter mais ou menos uma noção aí do que dá pra fazer, sabe? Sim, sim. Antes deles selecionarem ali as personagens, no caso, quando eles selecionaram, na verdade. Deu pra gente ver mesmo ali eles escolhendo os controles modernos. Então eles apertando um botão já sai um combinho, né? Que já tá scriptado, vamos dizer assim, no mapeamento dos controles, ó. Ó, a gente vendo alguns golpes amplificados ali da personagem. Já acabou a barra de drive. Ela ativou um super arte ali, ó. Olha, ela gastou um super arte ali, foi isso? É, é que na verdade o carinha não deixa o outro mostrar, né? Caramba, velho, que doideira. Você viu o super arte da Jury ali? Ó, eles ativam, ativam de novo. Ah, mas é porque defende também a Jury ali. Por isso que não deu pra gente poder ver o que ela faz. Sacanagem, pô. O cara gastou duas barras fazendo negócio ali, o outro não deixa mostrar. Ó, time over. A Jury pé da vida. Mas eu achei bem legal a Jury, tem uma hora que ela vai usar as magias ali. E aí você vê que fica uma energiazinha roxa no pé dela, sabe? De quando ela pode mandar as magias. Bem legal o efeitinho que eles colocaram ali. É o do carregamento que ela faz. Ó, eles ainda estão demonstrando mais alguns golpes aí dos personagens. Olha aí, mais um combinho da Jury acontecendo. Ó que agarrão foda. Acho muito louco esse agarrão dela. É, aqui por enquanto eles estão mostrando só os controles assim mesmo. Apertando o botão gol louco, pra gente poder ver um pouquinho ali da movimentação, dos golpes que as personagens têm. Olha aí, ó. Que doido. Ela sumiu ali no sprayzinho e pá, e apareceu em cima, mano. Me lembra, na verdade, um golpe da Kasumi do Dead or Alive, cara. Que ela tinha uns negócios desses, de sumir e vir por cima no chute. E aquela Raven do Tekken também faz isso. Essa telazinha final da Jury ficou legal. Ela senta no personagem caído, mano. Bom, a posição idle delas também, achei que ficou super bem animada. Ó, já tá mandando ali uns avanços, uma pressãozinha com a Kibbe. E dá pra poder ver que pela velocidade que a personagem tem, ela vai ser boa na pressão, igual o Jamie é. É como a gente tem visto nos gameplays de alto nível aí da galera. É. O Jamie é ótimo pra pressão. Olha. Que louco. Ui, rapaz. Da hora. Mandou uma bombinha ali de spray que gastou, olha lá, ó. É. A Jury, acabei de ver ali mesmo, que também, que ela tem uma paradinha do lado da barra de drive dela. Agora que eu vi. Da hora. Aí, ó. Tá vendo? Sumiu. Sumiu. Ah, é quando ela tá com o negócio no pé, Caio. Ah, é quando ela carrega. Acabei de notar. É. Da hora, da hora. Entendi, mano. Pô, legal. De pressão isso daí, não. É. Ó, ela arrastou no chão. Nu, mas já começou assim já. Subiu, hein. Ó, a vadorinha dela, o dive kick que ela tem. Mandou ali um Tatsu pra cima. Esse Tatsu é padrãozinho, né? A Mach do Virtua Fighter, ó. Mach no Art of Fighting 2 tinha o Art of Fighting. Olha eu, caralho. Final Fight, mano. É, o Gai tem, né? A Mach do Virtua Fighter 2 tinha o Tatsu, o Gai tem. É o golpe do Bushin Ryu, né? Ó, carregou ali, ó. Dois desse recurso no pé dela lá. Tá brilhando, ó. Tá uma espécie de energia no pé dela lá, ó. Você vê que ele não mostrou a animação do Critical Art, né? Foi só o especial level 3 ali. Que ela só jogou no chão e acabou. Sim. A gente viu uma animaçãozinha diferente já do especial da Jury. É, quando é o outro, aí ela bota o pé na cara e empurra a cara na tela, assim, vamos dizer. Ó, a gente teve o Super Art mais uma vez acontecendo. Muito louco, velho. Isso é legal pra caramba, mano. Daí. Mais um combinho da Jury. Olha aí, mano. Interrompeu, fez o uso do Drive Rush ali no meio, ó. Gastou 3 barras de Drive. Nossa Senhora, minha filha. Fala abrindo espacate assim no ar. Você é louco, velho. Van Damme estaria com inveja de você nesse momento. Ó, ela deu uma sumida ali, foi pra trás e atacou, mano. E foi pra frente. Então, eu não reparei se a questão de tempo é o crítico disso daí, né? Eu acho que não. Porque parece que quando ela dá essas sumidas, assim, que essas latinhas começam a encher praticamente. Bom, tem uma forma de encher. É porque eles não estão mostrando mesmo. E eles estão em controle moderno. Pode ser que eles estejam com uma mobilidade mais limitada e, sei lá, não sei. Terei que pegar o jogo mesmo e experimentar pra ver. Tem que ser um golpe específico ali. Um golpe ou até mesmo algum comando, vamos dizer assim. Que nem o Jamie tem. Porque o Jamie, a gente faz um comando, um movimento lá no controle e ele bebe, né? Eu achei legal que o cabelo da Juri substitui o tapa-olho nesse, né? Ficou mais bonito, assim. Em termos de design, assim, ficou legal mesmo. Eu não tinha reparado. Eu tinha esquecido, na verdade, que ela usava o tapa-olho. Então, esse design dela faz a gente esquecer que ela tinha o tapa-olho. Olha o Gaelzão ali, vocês viram, né? Você viu o lado do Parabão? Ah, rapaz. Olha as skins, mano. Que louco, velho. Olha a Juri com o cabelo cinza. Que doido que ficou. A Kimberly com a blusa azul, tirando aquele vermelho vivo que ela estava usando. Olha, que louco o cabelo. Essas caretas. Essas caretinhas da hora demais. Nossa, muito doido, velho. Nice. Vamos ver agora se a gente vai ter uma luta, de fato, completa, sem ficar só demonstrando. Agora, pelo jeito, o bicho está pegando mesmo, ó. É. Nossa senhora. Dive kickzinho ali. Ó, ela carregou três vezes o negócio do pé dela lá, ó. Fazendo aquele movimento. Que já tinham explicado isso pra gente. Os drive impacts acontecendo ali na loucura. Ó, já usou mais ou mais vezes ali o golpe amplificado. Nossa senhora, ela tentou descer ali agora, mas acabou sendo pega no tato, só amplificado. Antes. Está sem barra de drive agora a Kimberly. A Kimberly já gastou tudo, já. Já. Está doido aí. Fica apertando o controle automático lá, os botões de combo, né? A automática aí gasta mesmo, porque vai usar a barra. É, eles estão jogando o controle clássico agora, a Juri e o... Da Kimberly com o controle novo, né? Moderno. Sim, o moderno, exatamente. Por isso que o outro está tendo mais controle da barra de drive dele e da Juri. Combo automático, ó. Vai gastar tudo, está vendo? É, você vai apertando, vai apertando, vai apertando, ela vai usar um golpe amplificado no final e vai zoar o rolê todo lá, ó. Você os dois parando com o parry no finalzinho. Sim. Nossa, toda hora usando o parry, toma um agarrão ali. Que não cai no parry nesse caso. Defendeu super bem ali agora também. Estou fazendo parry com o pé, velho. Foda, né? Ó. Muito massa. Olha lá. Hum, o parry ali, ó. Que tentou um agarrão, mas teve o throw escape ali por parte da Kimberly. Tatsuzinho amplificado. Vixi. Hum, pegou. Pegou, hein? Nível 3. Hum. Da hora. Foda. A galera comemorando. Pô, legal pra caralho. Ó, carregou ali o esqueminha no pé. Mandou mais um dive aqui que ele agora é amplificado. Olha, que doido. Legal. Hum, Drive Impact pegou, hein? Mano, você viu a distância que ela pula no Drive Impact, velho? Sim. Mano, eu tava comparando com o soco do rio. Não parece que o boneco vai tanto pra frente, assim. Olha. É, ela. Mandou de novo o Drive Impact ali, mas foi defendido. O que é que é? Esquizbicasinho esquisito que eles tão fazendo. Hum, Drive Rush ali cancelou do... Drive Rush no agarrão, fi. Nossa, stunou. Tinha acabado a barra de drive, bateu na parede e stunou. Você viu que legal a animação de bloco... A animação não, né? É, a animação de bloco que fica em cima da barra de drive. Sim. Quando a Kimberley ficou tonta, né? Ficou uns riscos no lugar, assim. Que aí ela não carrega. É, exatamente. Sim, eu reparei. Legal pra caramba. Mais um Perfect Parry ali, ó. Com punição. É. E você viu que o bagulho que subiu não sugou nada, né? Hum... Hum... Nossa! Não pegou. Ó, a Jewelry ali com a pose contida porque tá sem barra de drive. A Kimberley vai tentando aproveitar a oportunidade de poder botar uma pressão. Parryzinho ali que não aconteceu. Nossa, largou bem na hora, velho. Largou bem na hora e ela tomou uma bica na cara ali, velho. Bom, acho que é isso, né? Eles já mostraram aqui o gameplayzinho das personagens. Olha essa arte que louco de cada um dos personagens aqui, velho. É basicamente isso que eles mostraram pra gente em termos aqui do Street Fighter 6, né? De demonstração das duas personagens. Como a gente disse, não é gameplay de alto nível. Porque eles queriam só fazer um showcase, basicamente, dos golpes que elas têm. Apertando o botão igual louco e tudo mais ali. A gente deve ter mais alguma coisinha na TGS, né? Porque vai ter build lá. E aí a galera lá do Japão que vai comparecer ao evento, eles devem poder capturar alguma coisa, não sei. E aí a gente deve ter surgindo, né? Pelo YouTube afora aí. Mais gameplays das personagens e do Gaio junto. Torcendo, né? Pra que seja de alto nível também, né, Landis? Ali na Tokyo Game Show vai ter um monte de cara que tem experiência em testar build e jogar e tal. Os caras que já jogaram antes pra jogar com o Gaio e com a Kimberly e com a Jury também. Esperar uns gameplays bem legais aí. Bom, meus amigos, então é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí desses gameplayzinhos da Jury e da Kimberly. Os movimentos das personagens, esses combinhos que eles mostraram pra gente aqui mesmo. Que combos automáticos, né? Aí a gente vai adorar a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão aí. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Fus! Fus!